O vídeo de hoje vai ser sobre o hummus ou omus, que é basicamente uma pasta de grão de bico bem leve, sedosa e super saborosa. Esse é um excelente prato para quem segue ou pretende seguir uma dieta vegana ou vegetariana, ou para quem quer experimentar um dos clássicos da culinária árabe. Deixe seu like, compartilhe essa receita com seus amigos e bora para o vídeo. Os ingredientes que você vai precisar são grão de bico, eu comprei um desses já pré-cozidos, mas você pode preparar eles do zero também, bicarbonato de sódio, limões, tanto o tai chi quanto o siciliano, alho, sal, gergelim para o tahini, água gelada, cominho, azeite e páprica para decorar. Não conta como ingrediente, mas eu usei um processador para fazer essa receita, já que não deu certo com o meu liquidificador. Caso você precisar de um, eu vou deixar o link na descrição para você comprar e receber em casa. Bom, antes de começar a fazer o hummus propriamente, a gente precisa primeiro preparar o tahini, que é basicamente uma pastinha feita de gergelim torrado. Você consegue até achar o tahini pronto nos supermercados, mas eu resolvi deixar aqui o processo no vídeo para caso você quiser fazer o seu próprio em casa. A receita do tahini é bem simples, basta torrar o gergelim até ele pegar uma cor levemente dourada e depois triturar ele até virar uma pasta. Quando você estiver torrando o gergelim, toma cuidado para não deixar ele queimar. As sementinhas são bem pequenas, então é bem fácil de acabar esturricando demais se o fogo estiver muito alto. Depois, quando você estiver triturando o gergelim já torrado, você vai perceber que com o tempo uma pasta vai se formar e grudar nas paredes do seu processador. O ideal aqui é ter bastante paciência e ir raspando as laterais até o gergelim virar uma mistura homogênea. Quando o tahini estiver mais ou menos assim, pode tirar do processador. Agora para o grande bico, seja ele de lata ou não, eu recomendo deixar ele no fogo por uns 20 minutos com o bicarbonato de sódio até aquela pele dele soltar e ele mesmo ficar bem inchado e macio. Desse jeito, o resultado final fica mais sedoso e muito melhor consequentemente. Depois de cozinhar, é só tirar o grande bico da água, não precisa se preocupar com aquelas casquinhas que se soltam durante o cozimento. Agora, voltando para o processador, pode colocar o alho, o suco de limão e o sal e dar uma misturada. Se você quiser, você pode deixar essa mistura descansando por uns 10 minutos para o sabor do alho ter mais efeito. Depois, pode colocar o tahini e misturar mais uma vez, colocando a água gelada aos poucos. Como o meu tahini estava meio espesso, eu acabei colocando umas 3 colheres de sopa de água gelada. Quando tudo estiver bem misturado, pode colocar o cominho e o grande bico, ainda meio quente se for possível, e triturar tudo isso por uns 2, 3 minutos até virar uma pasta bem sedosa e meio pálida. Nesse momento, você pode acrescentar fios de azeite e mais água gelada para uma textura ainda mais macia e mais sal para ajustar o sabor. Só toma cuidado para não exagerar. O resultado vai ficar mais ou menos assim. Por fim, é só empratar e decorar o prato. Eu coloquei fios de azeite, páprica e um pouco de salsinha picada na hora. O resultado vai ficar mais ou menos assim.